Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal novamente. Vou mostrar pra você hoje um site muito bacana, que te paga em dólar, simplesmente pra você só colocar no teu computador e celular também, deixar rodar e ele vai te pagar sem fazer nada. É exatamente isso. Continua no vídeo que você vai saber mais. Chegando agora aqui no canal, se você não me conhece, sou Osmar Cola. E olha só, já se inscreva aqui no canal. Se você gosta de renda extra, vídeos assim, dicas, marketing digital também, então clica aí, se inscreve e ativa as notificações pra você não perder mais nenhum dos vídeos novos que aqui a gente faz. Eu vou mostrar pra você agora uma plataforma, um site bem bacana, muito legal, que te paga em dólar, simplesmente você instalar no seu celular, computador, deixar rodar ele instalado aí, ele vai te gerando, gerando aí dólar pra você sacar depois. Vamos lá que eu vou te explicar um pouquinho melhor na tela. Muito bem pessoal, este daqui é o site, tá? O per2profit.io. Esse é o nome aqui, mas pra facilitar pra você, vou deixar o link na descrição ali pra ti, tá? Vou deixar o link, clica lá, vai, desce um pouquinho abaixo no vídeo aqui, clica no link, já faça o cadastro ali, se você tiver interesse, claro que vai ter. Quem que não quer ganhar um pouquinho, direi uma renda extra aí, um dólar, pra você simplesmente fazer o procedimento que eu vou falar agora. Esse aqui é o site, tá? Se você quiser, tá em inglês, você vai colocar aqui, ó, botão direito, traduzir para português e olha assim, compartilhe o seu tráfego e lucre com isso. Então, ou seja, se você conectar no teu telefone, aí seu celular vai girar o Wi-Fi aí que você tiver conectado, eles vão estar pagando você e se você tiver utilizando sua internet no computador, vai estar pagando. Como é que funciona essa plataforma aqui, pessoal? Eles simplesmente analisam o tráfego, o quanto vocês utilizam de mega na tua casa, nos computadores e celulares e com isso, ele gera aí um pagamento pra você, por ter você deixado instalar na tua máquina pra que eles consigam monitorar e saber quantos megas você gasta, quantos megas, quanto o ideal Wi-Fi você tem na tua casa, tua residência, pra eles saberem, tá? Claro que isso é utilizado como uma forma de pesquisa, né? E pra isso, eles acabam pagando um pouco aí pra essas pessoas que aceitam, tá dividindo, compartilhando os dados móveis e Wi-Fi como uma recompensa, no caso. Não é compartilhando que você vai compartilhar, ah, tua internet vai cair, vai perder teus dados, não vai mais funcionar como era, não tem nada a ver. Ele simplesmente consegue fazer uma análise quanto que você utiliza, não que eles vão utilizar a tua internet, tá? Esquece, não vai mudar nada na sua internet. Por isso eu até digo o seguinte, instala, cria tua conta, instala, você vai ver que não tem mudança nenhuma, a não ser os ganhos que você vai começar a receber. Se você perceber alguma diferença, simplesmente vai lá e desinstala, não tem problema nenhum, tá ok? É só uma dica bem bacana, mas eu uso e muitas pessoas também utilizam, tá? E nunca teve problema. E não é agora que vai ter, claro. Até porque não tem problema nenhum, pessoal. Não compartilha, não tem acesso ao teu computador, não tem acesso à tua máquina, não tem nada, tá? Então é bem tranquilo. O que você vai fazer, pessoal? Vai clicar aqui em se inscrever, tá? Você vai vir aqui e vai clicar em se inscrever. Vai preencher os dados aqui, ó. Se você quiser preencher os dados, clique em aceitar ou simplesmente clica em Google e ele já faz a conta automática, cria tua conta automática utilizando a conta do Google, tá? Eu vou voltar aqui porque eu já tenho uma conta e já vou logar na minha conta Google aqui para mostrar para vocês por dentro o que é. Se você tiver dúvida, alguma coisa sobre o site, pessoal, aqui embaixo, vou voltar para traduzir aqui, aqui embaixo tem muitas explicações de como que funciona mais. Se você tiver ainda dúvida de tudo que eu estou explicando aqui, que eu também não estou explicando tudo 100%, até porque o vídeo fica muito comprido, mas tudo aqui no site tem um explicativo, principalmente aqui, de como que funciona e o que esse site tem realmente acesso, tá? E o porquê eles pagam, tudo isso que você tem de dúvida. Vai estar tirando todas as suas dúvidas aqui. Inclusive tem vídeo, você viu lá no começo, perguntas frequentes, ó. Então assim, é bem, muito bem explicadinho aqui, tá? Bom, e aqui, pessoal, no início aqui, ó, você já tem um vídeo também que vai rodar aqui, um videozinho, ó, para você entender tudo bem. Beleza? Então a plataforma é 100% segura e certa. Vou clicar em conectar-se, no caso que eu já tenho uma conta. Muito bem, clicou, criou a tua conta, você cai aqui, tá? Aqui os seus ganhos e tal, né? Minha conta é bem recente, tá? Criei há pouco tempo, tá? Eu utilizo, estava utilizando bastante essa outra conta aqui, inclusive tem vídeo sobre ela, o Rony Gay, tá? Que também paga em dólar. Tem, inclusive, outros vídeos que fala sobre essa plataforma também. Essa aqui também, então, é uma plataforma nova e do qual eu criei a conta recentemente. O que que você vai fazer, pessoal? Aqui tem os pagamentos, aqui é a sua rede, as minhas referências. É importante de cara, de começo, você clicar aqui, ó, baixar e instalar. Ou aqui também tem o baixar e instalar. Você vai clicar aqui e olha só. Se você tem aqui, ó, aqui é para o Windows, então você vai clicar em baixar. E se você tem aqui para o celular, simplesmente vai fazer a leitura aqui, R-Code. Ele já vai abrir aqui o seu sistema aqui da Play Store para você baixar. O que tu quer, Ninenem? É um presente. Um presente para mim? Tá bom. Obrigado, meu gonguigão. Tá bom. Tá bom. É para mim olhar, meu diguinho? Vamos abrir esse meu presente aqui. Esse. É aqui dentro? Nossa, quanta coisa, meu gonguigão. Tudo corações para mim. Nossa, meu ligguigão. Olha. Eu posso guardar? E esse aqui você leva? Tá bom. Muito obrigado. Vem cá que eu vou te dar um beijo, meu ligguigão. Hum, meu gonguigão. Um, dois, três. Viu? Muito obrigado. Esse daqui comi na caixa de cabeça. É verdade. Muito obrigado, meu gonguigão. Vou guardar aqui comigo. Então, não tem segredo, né? Você quer baixar para o Windows? Clica aqui, tá? Para instalar. Clica aqui e vai baixar aqui embaixo. Pessoal, não vou... Ó, vou clicar. Vou clicar para mostrar aqui na prática. Ó, clica. Ó, baixou aqui. Celular, faz a leitura QR Code aí, ó. Tá tranquilo, tá? Tá abrindo aqui o Tera aí para... Abriu aqui, pessoal. Mostrar aqui. Eu vou recortar ele aqui para mostrar melhor para vocês. Vou botar ali na área de trabalho aqui. Olha, aqui está instalado aqui, pessoal. Para você ver que está instalado aqui. Eu já uso, tá? Então, olha só. Você vai colocar aqui. Vai baixou ele. Vem aqui em WinRar. Tá? Tem que ter WinRar instalado na tua máquina, tá? Vem aqui em extrair aqui. Tá? Abriu aqui. E é isso aqui que você vai ter que instalar na tua máquina. Vamos fazer um teste. Agora aqui que é muito importante. A gente vai verificar se isso aqui tem vírus. Tá? Vamos lá. Vamos verificar, né? Vamos fazer a verificação. Mais opções. Verificar vírus. Vamos ver se tem algum vírus aqui. Ó, dois arquivos verificados. Nenhuma ameaça detectada, tá? E eu estou utilizando um antivírus bom. Então, tranquilo, tá? Pode instalar. Eu já tenho instalado aqui. Podem ver que também está aqui embaixo. Já está sendo processado. E eu estou usando. Então, é isso aí, pessoal. Bem simples. Bem tranquilo. Muito bem, pessoal. Espero que você tenha gostado aí do vídeo. E se gostou, deixe aquele like que ajuda, claro, o vídeo. Aqui do lado eu vou deixar mais duas recomendações. Vídeos interessantes para você continuar assistindo. Espero que você goste, tá? E logo mais, claro. Já estou voltando com mais dicas. Mais vídeos legais. E renda extra também na área. Então, te inscreva. E até daqui a pouco. Grande abraço. Tchau, tchau.